E não é que cestou, cestou, pessoal, cestou, se cestou é dia de cestas escutadoras aqui no canal, ler a tal mencer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês pediram para que eu fizesse uma pesquisa sobre a verdadeira história de Emma Auckland. Emma Auckland apareceu, acho que pela primeira vez, em um filme de mesmo nome, acho que é o Exorcismo de Emma Auckland. O filme é ruim e a história é boa, além de ser uma história boa, ainda tem várias coisas ali, como, por exemplo, profecias em relação a um, quem sabe, anticristo. Então, tudo isso está contido dentro desse vídeo. Também uma moça que teria recebido estigmas, então ela é reconhecida pela Igreja Católica como uma pessoa estigmatizada. Ela também confirmou que no ano, então, que a Ana começou a procurar pelo padre, umas coisas estranhas iriam começar a acontecer para preceder a chegada do anticristo. Gente, uma história extremamente interessante, tá? Sinceramente, gostei muito. Inclusive, várias páginas desse livro, porque tem um livro do padre, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, que está em inglês. Eu consegui aí fazer uma tradução, uma gambiarra que o Charles fez aí. A gente conseguiu aí algumas páginas do livro. Inclusive, o exorcismo e também o padre, tá? Vocês vão conseguir achar muito facilmente em várias histórias que falam sobre exorcismos, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente por Ed e Lorraine Warren também. Porque eles também eram muito fãs aí desse caso. E colocavam aí quase como se o próprio padre fosse ali um agente de Arcanjo Miguel. Gente, a coisa é tensa mesmo. Então, já vai deixando o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Porque quando virar a vinheta, eu vou estar um pouco mais séria. Me segue no Instagram, no arrobajoycerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, seja nesse canal ou no canal novo. E também vai ficar o link do canal novo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Já vou começar com uma revelação bombástica. O nome dessa mulher não é Anna Oakland. Não, não é Anna Oakland. O nome dela é Emma, tá? E talvez nem seja Emma. Por quê? Quando tudo aconteceu, o padre, ele achou por bem mudar o nome da moça para que as pessoas não ficassem perseguindo ela. como aconteceu com uma moça chamada Terrence, que era uma pessoa que tinha recebido os estigmas ali. E depois várias pessoas ficaram indo atrás dela para pedir entrevista e ele não queria que isso acontecesse com essa moça. Então, ele colocou primeiro Anna e aí depois parece que o nome vazou e o nome da moça era Emma. Só que era Emma Schmidt e não Anna Oakland. Acontece que é o seguinte, parece que também não é Emma Oakland. Uma vez que ela nunca escreveu nenhum relato, nem absolutamente nada sobre a vida dela, não tem como termos certeza da verdadeira identidade dela. Isso também recai naquilo. Também não dá para ter certeza das coisas ali que o padre está contando. Então, esses relatos do padre depois vão ser todos colocados em um livro. Não foi só uma questão de possessão, foi uma questão também de revelação. Foram revelações tidas ali, do tempo que ela ficou dentro de um convento, um convento isolado, em que por 23 dias o padre teria realizado sessões ali do rito maior. Só que a questão é o seguinte, quem pensa também que foram só esses 23 dias, não foram procurar as fontes. Isso, na verdade, durou 30 anos. E eu vou contar isso aí para vocês porque é bem tenso, gente. Tenso e intenso. Então, vamos tentar entender aí o que acontece com essa moça. E se sabe da vida dessa jovem, é que ela era de Marlington, Wisconsin, e que ela era filha de um homem chamado Jacob, e que tinha uma tia também chamada Minnie. E não dá para saber muito bem como era o nome da mãe, e mais sobre a vida dela, porque, na verdade, não se tem esses registros, e como o nome dela foi mantido em segredo, foi muito difícil de se saber. E por que sabemos o nome do pai e da tia? Porque eles vão ser um dos espíritos, ou melhor, dois dos espíritos, que vão possuir Ana futuramente. Às vezes eu vou chamar de Ana e às vezes eu vou chamar de Emma, não se importam, são as mesmas pessoas, mas eu vou tentar manter Ana, tá? Então, o que vai acontecer é que, aos 14 anos de idade, ela sempre foi muito católica, tá? Muito, mas muito católica. Então, ela tentava seguir todos os ritos, ia sempre à missa e tal. Então, ela sempre frequentava a igreja. E aí, durante os seus 14 anos de idade, depois da missa e tal, ela foi lá receber a hóstia. E, estranhamente, quando ela colocou a hóstia na boca, ela começou a sentir muito, assim, muito enjoo. E aí, ela pega e tira a hóstia da boca, assim, cospe a hóstia e fica enjoada o tempo todo, não consegue tirar aquele gosto esquisito da boca. E começa a ter sonhos, sonhos extremamente estranhos, onde gatos e cachorros conversam com ela. Para os padres, isso já é um sinônimo de possessão, tá? Ela também dizia que ela ouvia sons como se viessem do fundo da terra enquanto ela dormia. E pensamentos ruins e malignos passavam pela cabeça dela durante esse período. Ela só tinha 14 anos, tá? Nessa época. Então, o que ela faz? Ela vai procurar o padre. E o padre que ela vai procurar é o Padre Tel. Carinhosamente, na verdade, chamado de Padre Tel, porque o nome dele é Teófilos Hessinger. Só que vamos chamar ele aqui de Padre Tel, porque queremos uma história de fácil entendimento, né? Então, o Padre Tel foi chamado, conversou com ela. E o que ele fez? Ele realizou ali um exorcismo, tá? Isso ainda fica um pouco acobertado, porque já precisava de várias autorizações, muitas autorizações do Vaticano, para um exorcismo ser feito. E o que vai acontecer com o Padre Tel, gente? A história do Padre Tel não vai ser, assim, aquela melhor história possível. Temos aqui no Brasil um padre, tá? Que se afastou, acho que, de algumas coisas aí da Igreja Católica e realiza exorcismos. Na época, foi mais ou menos o que o Padre Tel fez. Então, o que o Padre Tel fez? Para poder realizar o exorcismo, entre outros exorcismos, porque ele também realizava outros, tá? Inclusive, vai ter um que ele vai acabar ajudando, um rapaz, ele vai acabar ajudando durante o exorcismo da Ana. E, na verdade, ele vai fazendo isso, né, sem autorização do Vaticano no começo. Então, não é essas flores todas de que, ah, o Vaticano autorizou, não. Não foi bem assim que começou, não. Então, vamos contar a história direito. Padre Tel foi colocado para fora. Primeiro, ele era um padre de Nova York. E ali, os conceitos dele sobre exorcismo e as práticas começaram a não deixar as pessoas muito agradadas com o comportamento dele em relação a exorcismos. E, assim, ele foi colocado para fora, tá? Do que eles chamam, né, de Big Apple. Que seria ali a sede em Nova York. Então, ele vai para uma igreja pequena no Wisconsin. É assim que ele conhece, então, né, a Ana. Vamos manter Ana, mas sabemos que pode ser Ema. Ou pode ser qualquer nome aí, porque não se define muito bem isso. A questão é a seguinte, quando ele realiza, né, esse ato, foi um outro padre que viu o que estava acontecendo, escutou os relatos ali da Ana e acabou falando para ela que queria que ela conhecesse um padre. E é nesse momento que o padre, então, o Padre Tel, ele entra na jogada e livra, supostamente livra, a Ana daquelas coisas que ela estava passando aos 14 anos de dia. Só que a Ana nunca se livrou dessas coisas. Ela ouvia vozes, ela tinha alguns problemas em ver, né, ver alguns vultos e tal, algumas sombras. Já temos vídeos, né, sobre os homens das sombras e tal, aquelas sombras escuras. Então, ela estava sempre se sentindo perseguida por essas forças aí estranhas. E conforme o tempo foi passando, ela foi ficando cada vez mais devota mesmo. Ela era muito devota. Então, ela era uma pessoa bem correta dentro, né, da religião. Ela fazia tudo certinho ali dentro da religião. E também, ela não queria se casar. Então, ou tiveram momentos ali em que ela também quis se tornar uma freira. Ela pensava nisso, mas ela nunca tomou a atitude. Mas ela manteve, então, sua castidade, a sua forma de viver. E isso é muito estranho, porque quando relatam ela, né, no cinema, por exemplo, ela é casada. E isso nunca aconteceu. Segundo os relatos do padre, ela sempre foi solteira, nunca teve filhos. Então, o que vai acontecendo ao longo dos anos é justamente isso. E ela tinha uma relação muito conflituosa com o pai. Ao que tudo indica, o pai era um pai abusivo e ela tinha algumas lembranças de infância do pai não fazendo nenhum ato ali, né, inapropriado, mas ela também não sabia dizer se não aconteceu. E para o padre, isso poderia ter sido uma grande porta de entrada. Esse trauma poderia ter sido uma grande porta de entrada para o mal. Só que o que não vai faltar na vida da Ana são portas de entrada para o mal. Por quê? Segundo os relatos dela e também do padre, né, ou melhor, né, os relatos que o padre disse que ela relatou, sacaram, né? Porque o padre vai relatando as coisas, mas a gente não sabe se foi ela mesmo que relatou. Então, o que acontece? Fica mais ou menos assim, o padre porta a voz da Ana porque não tem ninguém, né, mais ninguém falou sobre isso. Então, o que acontece? Ela disse o seguinte, que ela tinha uma tia que chamava Minnie e a tia, ela tinha um caso com o pai. Ela era irmã da mãe dela, a Minnie, e ela também seria uma bruxa. Então, ela mexeria com algumas coisas ali sobrenaturais, não ficado, né, com dois fetos dentro da barriga dela. Acho que vocês já conseguiram entender porque ela teria pegado isso para fazer rituais. Então, ela teria, ela mesma engravidado, muito provavelmente do pai, né, da Ana. Depois ela, né, faz esse procedimento aí e acaba pegando o feto ali e entregando. Enfim, isso aí, vamos encerrar por aqui. A questão é que alguns anos ali antes de tudo, né, de mais pesado acontecer, essa tia vai falecer, tá? E aí é que a coisa começa a pegar. O pai já tinha falecido, a tia já tinha falecido e os anos já tinham passado na vida da Ana. E o padre estava nessa igreja ali, né, no Esconso, uma igreja pequenininha e tal, tranquilo, tentando ali ainda convencer o Vaticano a aceitá-lo de volta, sabe? Meio que fazendo marketing, olha, tudo bem, eu tô tranquilo, eu não tô me envolvendo com mais nada, né, vamos tentar manter uma boa relação. E aí a questão é a seguinte, tudo isso que aconteceu, aconteceu quando ela tinha 14 anos. Nós estamos falando de uma época, mas uma época muito, muito, muito atrasada em questão à psiquiatria, médicos e tudo mais. Por quê? Ela vai retornar com os sintomas, né, aí de uma possessão, quando ela estava com quase 40 anos, em 1928 e é por isso que não tem tantas fotos e as fotos que tem são bem, assim, antigas. Porque o que acontece? Ela foi passando por todos esses processos, ela tinha algumas visões, ela tinha algumas coisas, né, isso dava ali alguns sinais de paranormalidade, só que para o padre ela estava possuída. Vai até o padre que está realizando ali os serviços na igreja e diz que a vida dela está muito conturbada e que ela está tendo sérios problemas espirituais. mudanças de voz e que também muitas pessoas relatavam isso, né, que ela mudava de voz e tal e que ela era muito perturbada, né, por forças ali que ela não estava conseguindo conter e que tinha momentos em que ela não lembrava o que ela tinha feito e ela acabava acordando muitas vezes até machucada e aquilo tudo foi sendo relatado. Então, ela passa por um médico e o médico diz o seguinte para ela, que ela não tinha nenhum problema de saúde e que era para ela procurar um padre. Então, a gente já vai vendo também nesse cenário que era muito comum naquela época também de repente só nos Estados Unidos até pode ser mas que quando não se tinha, né, um tratamento e tal as pessoas mandavam, né, para um padre mesmo parece que era uma coisa comum um padre, um religioso e tal e foi justamente isso que aconteceu com a Ana só que quando a Ana chega até a igreja ela fala com outro padre e pede para chamar o Padre Tel porque ela já confiava no Padre Tel o Padre Tel já tinha ajudado ela quando ela tinha 14 anos e hoje ele já não era mais um jovem ele já era um senhor também, né, então ela manda chamá-lo e pede para ele falar Padre, eu preciso de novo que o Senhor cuide de mim porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar tem muita coisa dentro de mim e essas coisas esses espíritos eles ficam oscilando e eu fico tendo imagens horríveis muitas vezes imagens do próprio inferno o Padre vê aquela situação e novamente vai fazer o que? ele vai decidir fazer um exorcismo a questão seguinte, gente ele vai tomar algumas precauções ele vai levar ele mesmo, tá ela, até um psiquiatra onde o psiquiatra que era um psiquiatra da própria igreja e eu fiz um vídeo um tempo atrás do Padre Gabriel Amorfi que é um outro padre um padre do Vaticano exorcista do Vaticano onde ele fala sobre isso, né das pessoas verem coisas saindo das pessoas por exemplo rádios inteiros ele chegou a presenciar ele também presenciou saírem pregos e ele diz que na verdade a pessoa que está ali possuída e tal ela não está colocando aquilo pra fora de verdade é o exorcista que está vendo porque a batalha espiritual é entre o exorcista e a pessoa que está possuída então a pessoa o possuído na verdade ele é uma pessoa que ele é muito especial e o padre na verdade não o padre é alguém a ser testado a ter a sua fé testada isso são palavras do Padre Gabriel só que a gente vai ver que isso é muito real então ele fala sobre isso e vai conversando com alguns psiquiatras e alguns vão relatando coisas, né que de fato acharam extremamente estranhos mesmo sendo céticos e esse vídeo é bem antigo eu lembro que quando eu gravei gravei em duas partes e tal enfim mas é extremamente interessante esse vídeo depois eu vou deixar aqui nos cards e também vou deixar no comentário fixado e na tela final mas é bem interessante essa parte de como a psiquiatria lida com isso e em 1928 que é quando a Ana volta para falar com esse padre novamente o psiquiatra vai dizer para ele que durante as sessões ela apresentou vozes estranhas uma mudança de voz ele chegou a receitar para ela um remédio que era o único disponível na época mas ele disse que de fato aquilo era algo espiritual e que o padre poderia tentar ajudá-la dessa forma só que era necessário muita papelada era necessário bastante tempo para um exorcismo ser autorizado então ele vai dar início a tudo isso mas a contra gosto do Vaticano o Vaticano não vai ficar muito feliz com isso não o responsável pelo Vaticano então o Papa ele era o Papa Pio XI e parece que eles não tinham conseguido muito facilmente essa autorização eles queriam mais provas então o padre Theo faz o seguinte ele entra em contato com um amigo dele também padre e fala o seguinte conta toda a situação da Ana e fala nós precisamos intervir pela alma de Ana Terence já tinha nos avisado e aí é que vem a parte de Terence quem é Terence? Terence é a moça que eu falei para vocês que era estigmatizada que tinha sido estigmatizada reconhecida pelo Vaticano os estigmas e acabou virando uma pessoa perseguida pela mídia e aí o que aconteceu? a Terence teria dito para ele o seguinte que o momento tinha chegado e uma pessoa ia mostrar para ele o que era o mal e essa pessoa abriria caminhos para o anticristo o padre apavorado fez o seguinte chamou o reverendo Joseph e fez o seguinte falou para o reverendo olha eu estou com essa situação explicou para ele tudo o que tinha acontecido com a Ana o que estava acontecendo que ele já tinha presenciado que ele já tinha levado ela até o psiquiatra e fala o seguinte Joseph nós não podemos realizar um exorcismo na Ana nessa cidade porque tem muita gente nós precisamos levá-la para um lugar mais isolado e a sua paróquia é um lugar menor ele estava falando de uma cidade chamada Early em Iowa onde só moravam 500 pessoas e tinha uma estação de trem tinha uma ferrovia então algumas pessoas que moravam ali inclusive moravam devido a ferrovia porque trabalhavam de alguma forma ali perto da ferrovia e o padre a contra gosto falou ok vamos levá-la só que lá também tinha um convento então tinham freiras e tal ficava nessa cidade de Early então a ideia foi levá-la diretamente para o convento só que era necessário levá-la e isso também vai virar um problema eles decidem levá-la de trem até metade do caminho porque só deu pra ir até metade do caminho e ele acaba pagando pro pessoal do trem pra não comentar absolutamente nada do que eles fossem presenciar enquanto a Ana estivesse dentro do trem gente a coisa foi tão bizarra tão bizarra que no meio da viagem o pessoal que trabalhava no trem acabou dizendo que não podia continuar então deixa eles no trecho em um trecho ali e eles são obrigados a pegar outro trem nas mesmas condições em ter que isolar o trem e levar apenas a Ana até este convento isso tem no livro do padre tá e aí o que vai acontecer quando eles chegarem até o convento a Ana já vai perceber que é um convento e as coisas dentro dela né as coisas que ela carregava que para o padre eram coisas que não eram do bem começaram a se manifestar ela começou a ficar muito violenta então o que eles fizeram ela estava com o vestido e eles amarraram os braços dela pra trás com o vestido tentaram também amarrar pernas e tal pra poder colocá-la numa cama onde ela não pudesse se machucar eles colocam ela em uma cama de ferro tinham várias também freiras ali pra poder tentar ajudar eram as freiras mais fortes que eles tinham no convento e na verdade foi uma coisa onde eles estipularam uma quantidade de freiras que depois teve que se dobrar multiplicar porque eram muitas coisas acontecendo o tempo todo gente agora começa tipo a parte que é muito louca porque o negócio é o seguinte essa moça primeira ela vai ficar amarrada por um tempo só que ela oscila ela oscila entre estar né ali possuída e não estar num período em que ela não está ela conversava com as pessoas só que quando ia começar tudo de novo ela começava a fazer coisas bizarras como por exemplo andar sabe como um inseto tipo andava como um inseto pelo chão às vezes tentava subir pelas paredes depois também tinha a questão de vômito então a gente já vê aí uma influência da Regan a Regan do exorcista e por que que eu tô falando isso porque o William Peter Blady que criou tanto né a história o exorcista de livro e também o filme ele também tentou estudar essa história só que ele não tinha material suficiente na época então ele misturou um pouco da história do Roland que já tem aqui no canal com a história também da Anna Oakland que inclusive na época ele ainda achava que se chamava Anna Oakland e aí o que vai acontecer é o seguinte ela vai começar com aquele vômito muito característico né do filme do exorcista e depois ela vai começar assim a defecar muito só que ela não comia porque todas as refeições dela iam com água benta e ela não comia ela sabia o que era ou não com água benta então eles faziam testes colocavam às vezes uma única coisa sem água benta no meio de um prato de comida e era só aquilo que ela comia e ela ria ela falava em inglês e ela falava também em alemão mas como ela era de uma família alemã eles disseram não tá tudo bem em algum momento ela aprendeu alemão só que quando ela começa a falar latim e falar aramaico aí a coisa começa a ficar estranha ali o padre o padre fala lascou essa menina tá possuída mesmo e a coisa começou a ficar assim tensa porque eram três fases eles determinaram três fases né do exorcismo então a primeira você perturba a entidade no caso eles ainda pensavam ser uma e depois você vai pra segunda parte onde você tenta saber quem é e na terceira parte a libertação só que acontece que as coisas não foram como o padre Theo imaginava primeiro ela começou a se transformar fisicamente de uma forma inimaginável ele disse que na cama por exemplo tinha vezes que ela entortava e desentortava a cama ao seu bel prazer era uma cama de ferro depois ela também começou a ficar com a face muito vermelha mas muito vermelha como se estivesse queimando e ele dizia que era tão forte que não parecia que estava vermelha parecia que estava em chamas mesmo porque ele dizia que dava pra você ver no escuro como se fosse luz em cima das pálpebras dela começaram a aparecer mais pele como se aquilo ficasse extremamente grosso então quando ela abria os olhos era uma coisa meio bizarra muito grossa as pálpebras a boca muito inchada e o padre dizia que a sensação era que ela explodia a qualquer momento e ela não comia lembra só que ela defecava o tempo todo e numa quantidade absurda e tudo era extremamente fétido fétido mesmo e quando ela fazia isso ela ria muito tirava muito sarro do padre ela sempre estava possuída quando ela fazia isso o padre o outro padre o padre o padre o padre Joseph Stenger é o seguinte o padre ele estava convicto Joseph Stenger estava com um pouco de medo e também é o seguinte ele estava com medo de outras coisas como por exemplo de Ana não conseguir terminar o exorcismo porque ele começou a ver aquilo e assim ele via a quantidade de vezes que eles tinham que interromper tudo para poder limpar a batina então a coisa toda era tudo muito sujo era uma coisa que para ele poderia sair do controle a qualquer momento e várias vezes saia o padre Theo futuramente no livro no livro que vai aparecer ali para vocês é um livro que está em inglês ele vai dizer o seguinte que eles chegavam a trocar a batina tantas e tantas vezes que isso atrapalhava até mesmo o exorcismo mas ele achava importante limpá-la porque afinal de contas a coisa que estava dentro de Ana queria sujá-la o tempo todo então estar sujo era importante para ele então eles faziam questão de limpar ela ficava em transe com facilidade e o padre Theo olhava para ela e a via levitar assim sabe rapidamente como se fosse só para mostrar para o padre que ele estava de olho um dia o padre vai conversar com essa entidade já estava na segunda fase desse exorcismo não chega a parte de querer saber quem são os espíritos uma voz estranha uma voz forte e a cabeça dela vai ficar com um formato muito estranho e aí o padre fica animado fala pô eu consegui porque um dos passos mais importantes do exorcismo é saber o nome da entidade para eu poder ordenar que ele saia então o que vai acontecer é o seguinte quando chegar no meio dessa situação toda gente ele simplesmente vai virar para o padre e vai dizer que é Judas que ele quer que ela pegue uma corda e faça o que ele fez e que ela vai poder dizer para ele uma hora quem é a presença que vai vir para dominar o mundo que seria o anticristo nessa hora ele diz se é só ele que está lá o padre fica muito nervoso e ele diz que não que eles são muitos nessa hora ele começa a conversar com uma outra entidade uma entidade com uma voz extremamente diferente que se identifica como Mina ou Mini que seria a tia então ele vira e fala você está morta é meio óbvio né porque afinal de contas ela está dentro do corpo da menina mas ele pergunta e ela diz sim ele diz você foi condenada e ela diz sim só que ela revela que teria amaldiçoado a sobrinha antes de sua morte então ela teria dito que deu algumas folhas fazer algumas coisas para ela para que ela ficasse amaldiçoada a situação do padre Theo foi ficando cada vez mais difícil ele foi ficando muito mas muito gente muito debilitado fisicamente ele também não conseguia comer ele também sentia que aquelas coisas que estavam acontecendo com a Ana de alguma forma estavam atrapalhando a vida dele ele tinha muitos pesadelos ele sabia que um exorcista quando entra nessa batalha numa batalha dessas ele não costuma viver muitos anos após o fim de um exorcismo a questão é o seguinte depois de falar com Minnie vai acontecer uma coisa muito estranha com a própria Ana que vai vomitar algumas folhas de chá só que ela não tinha comido folhas de chá então o que vai acontecer é o seguinte depois que ela vomitar essas folhas de chá algumas moscas vão começar a aparecer moscas 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 e um novo espírito e este novo espírito vai se identificar como sendo Beuzebú Beuzebú gente é conhecido como senhor das moscas então as moscas explicariam porque Beuzebú estava aparecendo ali e Beuzebú tiraria muito sarro da cara do padre e disse que ele não podia atrapalhar porque aqueles espíritos estavam chegando para abrir caminho para o anticristo e é nesse momento que o padre ele começa a falar para ele porque que ele está fazendo aquilo e quando o próprio pai dela de sangue o amaldiçoou que valor ela tem e é ela que vai trabalhar para mim então começa aquela batalha espiritual ele e Beuzebú teriam ficado ali juntos por meia hora até que ele disse que iria embora porque ele começaria a se divertir enquanto os outros ficariam no corpo da Ana depois essa sessão se encerra e a Ana vai voltar a si quando a Ana voltar a si a Ana vai começar a dar para ele algumas informações sobre pessoas que poderiam ser anticristos então ela diz que o reinado do anticristo começaria em 1950 mesmo sendo estranho isso batia com a profecia da Terence porque a Terence Newman teria dito para o padre o seguinte que ela tinha tido uma visão e que nessa visão ela sabia que o anticristo caminharia sobre a terra 50 anos antes do ano 2000 um capelão vai estar passando ali né pelas dependências do Vaticano quando ele chega perto ali de um dos túmulos de um antigo papa e ele percebe que tem uma lata metálica e alguma coisa que faz tic tac é chamada as autoridades ele fica com medo de mexer na lata depois eles levam para um local onde não tinha ninguém eles acabam percebendo que aquilo era algo para ser detonado era algo contra o papa nesse momento sem saber o que estava acontecendo a Ana diz como se estivesse falando na voz de um anjo ou até mesmo de Nossa Senhora que tinha conseguido proteger as pessoas de dentro do Vaticano e que pela graça de Deus nada tinha acontecido de mal mas de fato tinha acontecido algo bem ruim algum atentado ali contra as pessoas que estavam dentro do Vaticano e a Ana já estava falando sobre isso em Erling antes mesmo do Padre Tel saber Padre Tel corre para saber o que aconteceu no Vaticano e eles começam a acreditar na história do Padre Tel então eles começam a entender o seguinte ela está fazendo profecias do anticristo e isso aqui aconteceu então o que a gente vai fazer a gente vai te dar uma força tarefa para você procurar por todos os lugares do mundo quem poderia ser esses anticristos ou este anticristo ou pessoas que entrariam ali dentro de uma lista dentro da data que ela teria dado porque ela disse que em 1952 ele caminharia sobre a terra porém ele já teria 33 anos então eles queriam pessoas que tinham ali idades dentro do que poderia ser ali os critérios para um anticristo difícil saber qual é mas eles procuraram com a Ana primeiro mas a coisa aconteceu pelo que eu entendi é que meio simultaneamente enquanto estava acontecendo o exorcismo eles já estavam procurando quem seria ali o anticristo e nesse momento entra Jacob Jacob era o pai da Ana e o Jacob diz o seguinte que podia fazer o que quisesse com ela porque ele era o pai dela então ele podia fazer tudo o que ele quisesse com ela e o padre disse para ele que não que ele não podia mandou ele expulsou ele nessa hora ele diz você pode me expulsar porque outro vai vir afinal de contas somos milhões somos muitos né a famosa frase legião e aí o que vai acontecer quem era a presença que dominava ali dita pelo próprio Jacob seria Beuzebú então Beuzebú estaria organizando tudo e aqueles seriam as pessoas do exército né deste Beuzebú e aí Ana sofrendo todas essas coisas o padre com medo que Ana não chegasse até o fim e depois de 23 dias tá o padre estava esgotado inclusive o padre tinha passado por uma situação em que ele foi atender um homem que estava tendo algumas dificuldades também dentro da casa dele em relações né com coisas estranhas acontecendo quando o padre sofre um acidente tem perda total ali no seu carro o amigo dele né o Joseph vai até o hospital o padre sai sem nenhum arranhão e de lá ele vai direto atrás da Ana que é quando vai acontecer o que chamamos de conflito final o padre vai começar a falar coisas ali né que são passagens ali que entra dentro do rito maior e começa ali a fazer o exército terminar o exército e ele diz isso precisa acabar mas nada acontece até que depois de 23 dias ninguém mais estava aguentando depois todo mundo esgotado inclusive a própria Ana ela simplesmente respira agradece a Deus agradece a Virgem e diz que ela está livre depois disso começa uma nova corrida então Ana está livre vai voltar para a casa dela e se recuperar e o que vai acontecer com o padre ele recebe a seguinte profecia depois que a Ana diz que está salva ela diz padre antes de me livrar eu recebi a seguinte mensagem enquanto o senhor estiver procurando pelo anticristo o senhor vai permanecer vivo quando o senhor conseguir encontrá-lo o senhor perde sua vida então o senhor está com os seus anos emprestados para poder servir o bem então esse padre começa a procurar como louco e ele chega com vários outros padres pessoas informantes gente a coisa fica tensa mesmo inclusive eles vão encontrar um garoto na Rússia parece que na época ele estava numa região ali da Sibéria ele tinha muita facilidade em criar coisas artefatos coisas né e futuramente esse menino ele seria o sétimo filho né de uma família o sétimo filho homem e o padre achou que por algum motivo ele poderia se encaixar ali estava dentro da data de nascimento e tal e depois não disseram que não não era ele e depois futuramente esse menino vai ser o criador da AK-47 que também é uma arma depois futuramente ele vai ficar atrás de um outro rapaz o rapaz chamava Georgios e ele teria assim uma grande facilidade com coisas que levavam a exército lutas batalhas e tal não sei porque o padre ficou no pé do cara mas estranhamente depois esse homem vai virar um grande ditador na Grécia então as pessoas que o padre ia atrás ele ia e esses meninos eram muito jovens mas todos eles se tornaram alguém assim estranhamente poderosos de alguma forma tipo assim os Winchesters no caso aqui no canal da mansão Winchester mas seria mais ou menos isso só que acontece que o padre assim não aconteceu nada pelo jeito até 1952 ninguém aí caminhou sob a terra ou então a gente já está aí com os filhos e netos aí dessas pessoas gente eu não desacredito de mais nada desse mundo principalmente nos exercícios assustadoras porque se a gente desacreditar não tem a menor graça então o padre ele passa a pregar durante as missas e tal ele começa a pregar a vinda do anticristo e essa coisa toda e o outro padre o padre Joseph não ficou muito feliz assim não ficou muito satisfeito com tudo que aconteceu com a Ana não e outra coisa que também deixou todo mundo de cabelo em pé para tudo e para todos a Ana teria se livrado de tudo tá ali naqueles 23 dias só que não é verdade pouco tempo depois do fim do exorcismo a Ana começa a ter visões e a Ana começa a ouvir coisas e a Ana vai precisar de exorcismos gente por mais 30 anos então isso é uma grande mentira a Ana não se livrou em 23 dias como dizem muitas fontes a Ana passa 30 anos e isso está no livro do padre porque o padre vai escrever um livro chamado Be Gone Satan então este livro vai contar tudo pela visão do padre todas as coisas que aconteceram coisas bem mais pesadas mas vai ter essa parte da procura pelo anticristo e também ali depois um né um mal estar ali com o padre Joseph e o próprio padre Joseph disse o seguinte que ele não escreve nada ele só tinha feito um extenso relatório entregue no Vaticano porque ele disse que lá era o único lugar que ele tinha que documentar aquilo e todos esses documentos foram material extremamente necessário extremamente importante para a formação de novos exorcistas dentro do Vaticano e também uma amostra do que seria uma genuína possessão o caso vai ficar extremamente famoso mas quem é a pessoa ninguém sabe e ela vai falecer aos 58 anos de idade e ela só vai conseguir ter pais primeiro que ela já vivia reclusa ela dizia que assim ela tinha mais pais então ela vivia totalmente reclusa longe de tudo de todos não andava na presença de pessoas cuidava das flores dela e sempre ia à igreja mas ela sempre estava com ali uma necessidade espiritual de um novo exorcismo em 1941 durante uma pregação o Padre Théo simplesmente cai sobre seus joelhos cai de joelhos acaba desfalecendo e morre o Padre Théo morre durante uma missa no ano de 1941 aos 73 anos de idade então até os 73 anos de idade parece que os anos foram emprestados ali para ele então ele conseguiu ali fazer algumas descobertas coisas ali que ninguém sabe até onde pode ter ido mas o que se sabe é que muita gente do Vaticano teve tanto dinheiro como poder e muita gente foi presa também muitos padres foram presos tentaram investigar o menino na Sibéria também alguns padres não voltaram foram presos e não voltaram então foram coisas bem tensas e tudo isso na possessão de Ana Oakland então tem ali uma certa uma certa importância esse exorcismo da Ana Oakland também para o Vaticano também teve essa importância para o Papa porque segundo o Papa na verdade foi ali a presença de espírito de Ana e também as forças do bem que acabaram dominando a Ana para poder livrar as pessoas que poderiam ter perdido as suas vidas se caso aquela pequena lata não tivesse sido encontrada então parece que a lata estava no túmulo do Papa Clemente então gente é muita coisa dentro desse caso não é só um caso de possessão não e depois as pessoas fazem um filme muito ruim o filme da Ana Oakland é muito ruim muito ruim mesmo assisti há bastante tempo não sabia que tinha uma história real por trás daquele filme até que semana passada me pediram para fazer esse caso aí eu fui atrás e eu descobri que era aquele filme que é da moça que está lá com o marido então nesse filme ela tem um marido e ela vai começar a apresentar umas coisas ali mas enfim querem assistir eu assisto qualquer filme de terror mas qualquer um agora se você é um pouco mais criterioso provavelmente você vai se decepcionar um pouco com o filme não vou mentir para vocês mesmo com todas essas coisas ali eu ainda acho o caso da Ana Elis Mitchell que também tem aqui no canal muito mais assim estranho e também demorou muito mais tempo eles acharam que 23 dias com a Ana teria sido muito tempo mas não foi muito tempo mas ao mesmo tempo também não foram 23 dias porque foram várias sessões ao longo dos anos então ninguém sabe quantas vezes na verdade ela passou por isso mas durou em torno de 30 anos então dois pesos duas medidas porque no caso da Ana Elis Mitchell isso foi assim de forma ininterrupta e ela acabou praticamente perdendo sua vida por falta de comida tá inanição ela não tinha mais nada dentro do corpo dela também é um vídeo bem indicado só que é bem antigo também tá então tenham bastante paciência com a minha inaptidão gente deixo aqui para vocês as indicações tá vai ficar aqui na tela final as indicações assistam esses vídeos se vocês se interessarem ontem também tivemos vídeo no outro canal então deixei lá tem os vloguinhos lá eu vou ficar avisando vocês até vocês acostumarem depois eu vou parar prometo tá então é só aí para vocês saberem que já tem vídeo lá então que lá tem um vlogzinho para vocês eu vou ficando por aqui coloquem aqui a opinião de vocês nos comentários que eu acho extremamente importante contem aí porque eu adoro quando trago esses casos faz tempo que eu não trago um caso assim e eu achei bem interessante te trazer porque assim né vocês podem dar a opinião de vocês sobre isso a questão ainda é muito dividida eu acho que vai ser dividida ainda por muitos anos pessoas que pensam de um jeito pessoas que pensam de outro mas tem casos que é difícil tu dizer que aquilo não é uma doença mental viu gente mas parece aí que a ciência tem uma explicação para isso num outro vídeo falaremos sobre isso tá bom eu vou ficando por aqui vídeo fica por aqui bora aqui para os comentários comenta bastante positivo esse vídeo não esquece um super beijo para vocês um excelente final de semana a todos e fui